A suave força De longe tudo parece terno As ondulações do relevo indicam o tempo e o vento Que quase nunca para Tempo que não volta Adentra pela seara Não se faz absoluto Só o passado é resolvido Feito o resto relativo Se você sabe o que é bom Diga-me onde foi que viu Primeiro veio o som Depois aparece a romaria Muitos sequer sabem aonde vão A equação interroga o mundo A reza aparece ao fundo Na adição as parcelas se somam Porque tudo o que se vê Se faz em subtração O sol conta a luz Em muitos Que muitos não conseguem Ver no imo A possibilidade da vida Quem pensa que não se machuca Não respeita nem a dor de cada ferida Que carrega pelo próprio corpo Qual bola que não vai sair da sinuca Embora fossem perdidas as balas Nunca retornam aos seus cartuchos Se aducho bem os canos e amarras Quero içar alto a vela que navega Se a força do vento carrega A direção do barco Não se deu ao acaso das velas Embora no punho da mão que bate Haja a força do combate Sei também É maior a força de quem apenas vela Agradeço aos que me ensinam Agradeço mesmo sem saber Se aprendo E antes que o mar se quebre Aprenda com as ondas Que nunca se arrebenta Se desmancha na praia Sem se ferir Ou magoar Em alto mar você se afoga Numa faixa de terra As ondas vêm sem cessar Sem começo ou fim Assim as horas passam Você nada em vão Começa a se debater Sente fome Imagina uma mesa repleta de pão Os dias passam O desespero aumenta Você vê uma boia e nada até ela Será sua salvação? Você coloca a boia E sente um alívio Vai sobreviver Vai se salvar Não demora a começar a afundar Junto com a boia Larga a boia E volta a se debater Está prestes a se afogar De repente De repente avista outra boia E nada até ela Você coloca a boia Respira aliviado Foi por pouco Sente-se confortável Quando tudo parecia resolvido Quando tudo parecia resolvido Recomeça a afundar Recomeça a afundar Com a boia Volta o desespero Para o que sente Mas não há definição Não há definição E será a possibilidade Da vida? Vejo você se debatendo Na areia Você pede ajuda Diz está se afogando Quando estendo a mão Quando estendo a mão E olho nos seus olhos Vejo o meu rosto E quando sinto você se afogando Vejo-me debatendo na areia Como se estivesse Morrendo Afogado